MÚSICA 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 Meu Deus, hoje é dia de quem? Dela! Vamos ficar juntinho o dia todo! Você se escondeu? Poxa, meu amor, aparece aqui! O pessoal gosta tanto de você! Dá um oi! Todo mundo com saudade de você! Tá com medo? Medo de quê? Do monstro! Do monstro? Hummm... Linda! Hoje cancelamos tudo o que tínhamos, tanto eu quanto Maíra, pra gente poder ficar com ela o dia tudo! Da manhã voltamos com força total! Linda! Saudade que eu tava dela! Olha que coisa mais linda esse pôr do sol, gente! Meu Deus do céu, tá lindo, 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 lindo! Olha o tamanho desse sol! Tá mágico! Coisa linda, coisa linda, coisa linda! E aí Tchau!